A Inglaterra estreia às 15h, de Brasília, contra a Tunísia, cercada de expectativas. Não apenas de quem está curioso em saber como o English-Tian retorna à Copa do Mundo após o fiasco de 2014, quando caiu na fase de grupos, mas também dos moradores de Volgogrado, palco da partida. De olho nos Oligans, como são conhecidos os violentos torcedores ingleses, a cidade proibiu a venda de bebidas alcoólicas no dia do confronto. A medida já havia começado ontem, mas de forma mais branda. Os estabelecimentos comerciais foram impedidos apenas de vender bebidas alcoólicas em garrafas de vidro, já que os objetos podem ser usados como armas durante uma briga. Apesar da tensão externa, a seleção inglesa encerrou seus treinamentos sob o clima de descontração. Já a Tunísia quer aproveitar a ausência de holofotes para tentar surpreender.